Ei tropa, Rukishu na área, beleza? Espero que seja tudo bem com vocês meus amigos e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a montar um traje tryhard aí feito aqui na sessão do GTA V online, beleza? Então se você gosta desse conteúdo já explode o like do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, beleza tropa? Então tropa, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser vir aqui, tá? Na barbearia, beleza? Então a gente vai vir aqui na barbearia, tá? Pra gente tá começando aí a montar o nosso traje, tá? Então a gente vem aqui da setinha pra direita pra gente sentar na cadeira aqui, tá? E a gente vai vir aqui, ó, hein? Acho que é, deixa eu ver pintura, não, não é pintura faciais, é maquiagem, vai vir olho e vai colocar a última, tá? Devastado. Então a gente vai colocar essa opção aqui, beleza? Show de bola, galera. Começamos aí já, fizemos a primeira parte do traje, agora a gente vai lá na lojas Binko aí pra tá montando o nosso traje, beleza? Aí galera, queria falar pra vocês aí, esse traje aí eu aprendi com o meu parceiro Artuzinho BR, tá? Vou deixar o canal dele na descrição do vídeo, então dá um confere lá no canal do moleque, tá top. Então, ó, mandar um salve aí pro Artuzinho aqui, eu aprendi esse traje no canal dele, beleza? Então agora a gente vai ter na loja ali pra montar o nosso traje, beleza? E lembrando, galera, se você joga GTA V no PC e quer ter a sua conta upada aí, colocando o nível que você quiser, a quantidade de dinheiro que você quiser, dá um confere na FreeGhost Store também e na descrição do nosso vídeo aqui, beleza? Então galera, chegamos aqui na loja, né? Na Binko, vamos ali montar o nosso traje, beleza? Bem simples, tá? E bem elegante esse traje aí, ficou muito top, véi. Achei muito maneiro. Então a gente vai vir aqui em blusas, da setinha pra direita, vamos vir em jaquetas elegantes, tá? Vamos vir aqui na última aqui, vamos colocar essa veste oriental preta aqui, beleza? Então colocamos essa aqui, agora a gente vai vir aqui nas bermudas e nas calças, né? Vamos vir em calças cargo e vamos colocar a preta, beleza? Então vamos só achá-la aqui, essa daqui, isso, essa daqui, troca, calça cargo preta, beleza? Colocamos ela aqui, agora a gente vai vir aqui nos sapatos, tá? Vamos vir em botas e aqui, troca, fica a seu gosto aí os sapatos que você vai estar colocando no personagem, beleza? Eu vou dar uma olhadinha aqui, vou ver qual bota combina aqui, qual que fica legal, mas provavelmente vou colocar uma de cano alto aqui Pra ficar mais OP aqui o traje, nesse estilozinho assim, ó, essas aqui estão bem da hora Vamos ver se eu boto uma preta aqui, vou subir mais um cadinho Ver se eu coloco uma preta pra combinar com o traje, o traje ficar aí ao black, beleza? Beleza? Então é só subir aqui e procurar, deixa eu ver qual que eu vou colocar Aí essa aqui ficou maneira, hein? Vai ser essa aqui mesmo, tropa Bota com fivela preta, beleza, tropa Agora a gente vai vir aqui em acessórios, tá? Então certinho pra direita aqui, vamos lá em luvas, tá? E fica a seu gosto aí, eu vou colocar a luva tática preta, tá? Pra pro traje ficar aí todo darkzão, todo OP ao black Então tropa, agora a gente vai vir aqui em estilo, tá? E vai vir em acessórios e vamos colocar o respirador, tá? Se você não tiver ele, é só comprar na Ammonation, beleza? E o paraquedas você deixa ligado, beleza? E pra você não precisar ir fazer o grit do telescópio lá É só você vir aqui no chapéu, setinha pra direita Vai em capacete balísticos, tá? E coloca o capacete balístico preto, tá? Que não vai tirar o respirador você fazendo por aqui Aí você também não vai precisar de ir fazer lá no telescópio da praia, beleza? Então galera, aí ó, o nosso traje tá pronto Galera, um trajezinho bem simples, tá? Bem top, bem OP Achei muito da hora Que eu vi lá no canal do Artuzinho E quis trazer aqui pra vocês também, beleza? Agora eu vou tá salvando o traje aqui, tá? Lembrando que você, se você tiver a pintura facial lá A tatuagem, né? Na verdade lá na tatuagem que você bota na cabeça E a última opção lá de dar 500 Tiro na cabeça de player Você pode colocar ela também Ainda não tem essa desbloqueada Por isso que eu não coloquei Mas se você colocar ela fica muito da hora também, galera Então tá aí galera, o traje Espero que vocês tenham gostado do traje, tá? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Se você gostou já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Valeu tropa!